Os homicetos podem causar sérias doenças que comprometem a produtividade de diferentes culturas. Mas isso você pode deixar no passado. A ferramenta que é referência no controle dessas doenças está cada vez melhor. A antiga combinação agora traz inovação quando o assunto é controle de requeima e miúdio. Ativo muito mais sistêmico, mas protetor com nova formulação. Uma tecnologia que permite maximizar o efeito dos ativos em uma formulação de fácil preparo, melhor distribuição e maior velocidade de ação, mesmo em condições climáticas adversas.